Vamos para a dispersão que tem reportagem. Oi Mônica, eu estou aqui com a Lívia Portela e esse ano desfila aqui pela Renascer, é muita emoção para você? É uma emoção muito grande. A Renascer é uma escola incrível que me recebeu de braços abertos, sabe? Com muito carinho. Eu tenho loucura por essa comunidade, é uma paixão e eu tenho uma emoção muito grande de hoje estar aqui, porque há dois meses atrás eu sofri um AVC e eu não sabia se eu estaria aqui e Papai do Céu e Mamãe Oxum permitiram que eu estivesse aqui para ver esse carnaval lindo da minha Renascer de Jacarapaguá. Que história boa! Você já foi rainha também, é jovem aos 8 anos, né? Sim, aqui não, né? Eu fui rainha jovem na Portela com 18 anos, eu fui rainha no Bola Preta, do mesmo modo, eu já fui musa na Lívia Imperial, nós fomos campeões, eu fui rainha no Arranco e hoje eu estou aqui. Fui rainha também na Guerreiros de Colônia. Então vamos aproveitar um pouquinho mais da rainha aí. Mônica, com você.